Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores. Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é um pão de maisena com apenas três ingredientes. É uma receitinha muito fácil e deliciosa, sem trigo, sem leite de vaca, sem leite de coco. É uma receitinha que é uma ótima opção para o seu café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então, vamos começar. A gente vai precisar de quê, Sarinha? De três colheres de açúcar, de quatro colheres de maisena e apenas dois ovos. Então, vamos lá para a receitinha, pessoal. Então, pessoal, eu peguei os dois ovos, coloquei aqui, como vocês estão vendo, e dei uma leve misturada, tá? Agora a gente vai pegar o quê, Sarinha? As três colheres de açúcar e acrescentar nos dois ovos e levar para bater na batedeira. Isso! A gente vai ficar batendo por uns cinco minutinhos e já já a gente volta, tá, pessoal? Então, pessoal, voltando, a gente bateu de três a cinco minutos, né, Sarinha? Sim. Dependendo da velocidade da sua batedeira, até ficar nessa consistência, que é o ponto de neve, né, pessoal? Esse bolo não vai fermento. Explica, Sarinha. Sim, é uma receitinha que é um pão... Ah, é? Desculpa, pessoal. Desculpa, mas se quiser chamar de bolo, também pode. É um pão, porque a gente vai usar... O que faz essa receitinha crescer é bater os ovos na batedeira. Temperatura ambiente, deixando bem claro, né, Sarinha? Sim, todos os ingredientes estão em temperatura ambiente. Isso, agora a gente vai colocar o quê, Sarinha? As quatro colheres de maisena. Aí eu vou levar para bater mais uns dois minutinhos, vou ficar fazendo isso aqui e já já a gente volta, tá, pessoal? Então, pessoal, voltando. Já tá aqui, ó, tudo bem misturado. Olha a consistência que fica. Aí você vai pegar uma forma, né? A minha já está aqui untada e porvilhada, a gente vai colocar aqui, né, Sarinha? Sim. Com a ajuda de uma espátula. Olha. Olha a consistência que fica. A gente vai levar para o forno. Vou deixar lá poucos minutinhos, de 20 a 25 minutos. E quando estiver pronta, a gente volta para mostrar como ficou essa delícia de receita. Então, até já, pessoal. Então, pessoal, voltando, já ficou pronto. Eu deixei 25 minutos no forno, temperatura de 180 graus. Fica pronto muito rápido. E eu esperei ele esfriar, pessoal. Olha como tá. Ele desenformou super rápido. O ar lateralzinho já tá todo solto. Agora a gente vai colocar aqui no prato, que já está aqui, ó. Então, pessoal, a gente acabou de desenformar essa parte e a parte de baixo. E aquela lá era de cima, né, Sarinha? Sim. Agora a gente vai tirar um pedaço. Gente, isso aqui com cafezinho é tudo de bom. Enquanto a gente tira aqui um pedaço, Sarinha, eu queria pedir o quê, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nessas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Olha, meus amores. Olha a situação que ficou linda e maravilhosa e fofinho, né, Sarinha? Sim. Pessoal, bem fofinho. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou cortar todos os pedaços e volto mostrando todos pra vocês. Então, até já, pessoal. Então, pessoal, voltando. A gente já cortou os pedaços, né, Sarinha? Sim. E ele fica igual o quê, Sarinha? Olha, fofinho, fofinho. Fica igual um bolo brevidade. É uma receitinha muito fácil, sem leite de vaca, sem leite de coco, sem nenhum leite, sem trigo, com apenas três ingredientes, você faz essa receitinha. Muito fácil e muito saborosa. Fica igual aquele bolo brevidade, como eu já falei, não é isso, mãe? Isso mesmo. E sem fermento, né, Sarinha? Sim. Então, é isso, meus amores. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegando esse vídeo, se eu vim colocar paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.